Fala aí pessoal do YouTube, mais uma tarde aqui no sítio, no sítio do zero, que agora não é mais do zero, agora já deu partida e já está avançado algumas coisas e nesse vídeo vou estar mostrando para vocês o plantio de macaxeira mais uma vez eu vou tentar plantar macaxeira, pois da outra vez elas não desenvolveram até essas pontinhas aí que eu arranquei por cima e acabou brotando e desenvolveram bem pouquinho, ficou fininha e acabei até tirando as manivas e queimando e ao chegar hoje, meu vizinho já tinha me perguntado se eu queria e ao chegar hoje eu encontrei algumas, essas daí, que ele jogou por cima do portão e eu vou estar plantando aqui aqui eu vou fazer o leirão igual aqui eu fiz com as batatas, aqui são dois leirões, batata aqui é o coração magoado e aqui é a campina aí eu estava fazendo aqui no meio, vou fazer para as raízes desenvolverem melhor, pois na outra vez que eu plantei bem ali elas não desenvolveram porque o pessoal me disseram que ela gosta de terra macia, arenosa, aqui já é arenosa então é porque ali a terra compactada nos desenvolveu e para ajudar eu vou fazer o leirão e plantá-las aqui e eu vou mostrar a vocês como que eu vou fazer E aí 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 E para ajudar no enraizamento vou estar utilizando o forte enraizador, todos os produtos dessa linha são bons. Esse aqui contém extrato de águas, mais sete nutrientes e vou estar utilizando aqui na proporção de dez por cento. Para estar aqui, no caso aqui 60 ml para 600 ml de água, 60 ml do produto. Ele é um produto natural, tem um cheiro de melasto de cana. Agora eu estou fazendo as mudas de 25 a 30 centímetros, parece que eu estou utilizando uma serrinha. Só faz a marcação aí e quebra. Vamos observar a sequência para não apontar de cabeça para baixo. Quanto mais essa gema aqui, mais sai raiz. Música 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 Enraizador Eu já vi pessoas plantando na vertical, outras na horizontal. Tem várias formas, eu no YouTube pessoal invento aí uns plantios. Mas eu vi um comentário que uma engenheira agrônoma falou que a melhor forma é plantar 45 grausas. Então para plantar 45 grausas, eu creio que é o mais certo mesmo. Plantar a cada 40 centímetros. Música 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 e agora eu tava ficando aqui o forte aí até vou molhar a a cova com a maniva é que tem águas marinhas favorecendo o enraizamento com uma grande quantidade é bom usar o pulverizador costal é pouquinho o pulverizador mesmo E aí